MÚSICA Olá, amantes da Sétima Arte! Tudo bem com vocês? Comigo está tudo ótimo? Meu nome é João Victor Casimiro Sucupira, bem-vindo a mais um vídeo do canal Cinema Geral. Hoje eu tô de volta com o quadro Aviso Cinema Geral e no vídeo de hoje eu vou falar mais novas informações do live-action Mufasa o Rei Leão. E antes de começar o vídeo, clica no like, que esse like ajuda muito o meu canal. Se você não for inscrito, seja bem-vindo, se inscreva no canal, clica no sininho para ativar as notificações contra a verba de novo. Então, chega de enrolação e vamos começar este vídeo! Mufasa o Rei Leão é um futuro filme de drama musical estadunidense dirigido por Barry Jenkins, escrito por Jeff Nathanson e produzido pela Walt Disney Pictures e Pastel Productions. Pretende ser a prequela de imagens fotorrealistas geradas por computador em estilo live-action, criada de forma semelhante da versão de 2019 e do filme original O Rei Leão de 1994. Seth Rogen, Millie Ashner e John Cunney reprisam seus papéis de personagens do remake e são acompanhados por Aaron Pierre e Kelvin Harrison Jr., que fazem a voz de suas versões jovens do Rei Mufasa e seu irmão mais novo Scar, respectivamente. O desenvolvimento de uma prequela de O Rei Leão foi confirmada em setembro de 2020, com Jenks contratado para dirigir e Nathanson terminando um rascunho do roteiro. O filme foi anunciado oficialmente quando seu título oficial foi revelado em setembro de 2022, no anúncio do D23 de 2022. A produção do filme desacelerou em julho de 2023, devido à greve da SEGAFTA de 2023. Mufasa, O Rei Leão está programado para ser lançado nos cinemas em 20 de dezembro de 2024, pela Walt Disney Studio Motion Pictures. Em setembro de 2020, foi anunciado que um filme subsequente do remake de 2019 de O Rei Leão de 1994, estava em desenvolvimento com Barry Jenkins, contratado para a direção. Relatos indicam que o projeto teria uma história centrada em Mufasa, durante seus anos de formação com cenas adicionais, enfocando os acontecimentos após o primeiro filme. Comparando o filme a uma estrutura semelhante ao Poderoso Chefão 2, de 1974, o filme não será um remake de O Rei Leão 2, O Reino de Simba, de 1998, a sequência direta em mídia do filme de animação original. A essa altura, Jeff Nettison, o roteirista do episódio anterior, havia concluído um rascunho do roteiro. O filme foi anunciado oficialmente com o título Mufasa, O Rei Leão, no D23 de 2022. Em 13 de dezembro de 2023, o The Hollywood Handle informou que o enredo do filme envolveria Rafiki, contando a história de Mufasa para sua neta Kiara, marcando a primeira aparição do personagem na tela. Em seu longa-metragem de animação, desde O Rei Leão 2, O Reino de Simba, a prequela sobre a ascensão de um dos maiores reis das terras do reino, remota à savana africana, onde Rafiki conta a Kiara, filha de Simba e Nala, a história de seu avô, enquanto Timão e Pumba acrescentam comentários coloridos. Em agosto de 2021, Harold Pierre e Kelvin Harrison Jr. foram escalados com as vozes dos jovens Mufasa e Scar, respectivamente. Em setembro de 2022, foi revelado que Seth Rogen, Billy Eschner e John Cunney irão reprisar seus papéis como Pumba, Timão e Rafiki, respectivamente. Durante uma entrevista ao Fandango, em abril de 2023, sobre seu filme Chavillier de 2022, Harrison Jr. confirmou que o filme irá explorar a história de Scar, retratando de uma forma hilária, muito picante, expressando interesse em como o jovem doce relacionamento de Scar com seu irmão Mufasa evolui ao longo do filme. Em setembro de 2022, no D23, a primeira filmagem foi exibida exclusivamente para os participantes, revelando, assim que a produção estava em andamento, a Moven Pictures Company está voltando para fornecer os efeitos visuais. Em julho de 2023, a produção do filme desacelerou, devido à greve dos roteiristas de 2023. Em julho de 2022, Nicholas Britell foi contratado como compositor da trilha sonora do filme, após ter colaborado anteriormente com Jenkins em vários projetos. Em setembro de 2022, foi anunciado que Hans Zimmer e Pharrell Williams retornariam para o filme. Durante o D23, foi exibida uma prévia exclusiva para quem compareceu ao fã-clube da Disney para ver o filme, que revelou que Mufasa era um filhote órfão. A prévia também revelou que Rafiki e Timão contarão histórias sobre o passado de Mufasa e seu caminho para se tornar rei. Mufasa, o Rei Leão, está programado para ser lançado em 20 de dezembro de 2024. O lançamento estava previamente agendado para 5 de julho de 2024, mas foi adiado devido à greve dos roteiristas. O filme será lançado em 19 de dezembro de 2024 no Brasil e em 20 de dezembro de 2024 nos Estados Unidos. Mufasa, o Rei Leão, filme que vai contar a história do pai de Simba e sua ascensão como rei nas terras do reino, teve seu primeiro trailer divulgado pela Disney numa segunda-feira, dia 29 de abril deste ano. O filme ganhou recentemente uma sinopse oficial. Mufasa, o Rei Leão é uma prequel sobre a ascensão de um dos maiores reis das terras do reino, volta à savana onde Rafiki conta a Kiara, a filha de Simba e Nala, a história de seu avô, um comentário de Timão e Pumba, dirigido por Barry Jenkins. Mufasa, o Rei Leão, tem Heron Pierre como Mufasa, o filhote de leão órfão, sozinho no mundo, e Kevin Harrison Jr. como Leão chamado Taka. E pessoal, e é só isso. Clica no like, que esse like ajuda muito o meu canal. Se você não for inscrito, seja bem-vindo, se inscreva no canal, clica no sininho para ativar as notificações contra a verba de novo, e também compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais e comente aí nos comentários. E pessoal, é mais uma coisa, clica no like para que o YouTube recomenda meus vídeos para outras pessoas, e também para fortalecer meu canal, se vocês querem mais vídeos como esse. E também, se vocês não clicarem no like, o YouTube vai pensar que vocês não estão gostando dos meus vídeos. Assim o YouTube vai parar de notificar meus vídeos para vocês. E pessoal, para se inscrever no canal é fácil, só basta você ir embaixo, e no botão onde está escrito inscreva-se, você clica, e também clica no sininho para ativar as notificações contra a verba de novo. E pessoal, e é de graça. Pessoal, muito obrigado por assistir esse vídeo, e até o próximo vídeo, e... Tchau! 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri